Fala galera, beleza? Fala galera, beleza? Muito bem-vindos a mais um Vlog Out Super, velho. E aí, vamos dar um rolê hoje? Cara, eu tô com calor, hein, mano? Eu também tô com calor, velho. A gente tá com os brinquedos aqui, ó. Olha os brinquedinhos aqui. É, esse ainda não. Bom dia. Esse eu fiz proposta e ele não aceitou. Ele não aceitou, velho? Não, eu fiz proposta e lista 10. Quem sabe, velho? Mano, ofereci bastante até, 150. Porra, pô, ele vacilou. Nossa, bonita, né, velho? Não, 6 e 11 essa. Cor azul linda. Bom, a gente vai lá pro Cambé, Campeonato Brasileiro de Envelopamento Automotivo. A Autaq tá lá esperando a gente. Vamos lá mostrar pra vocês um pouquinho desse evento. Não quer perder um rolê de moto e esse evento com a gente? Se inscreve aqui agora no canal. Dá o like pra fortalecer. Vídeo de vlog todos os dias às 18 horas no canal. E ao meio-dia tenista. Vamos nessa que estamos atrasados. Vamos nessa, velho. Vai devagar porque aqui é... É perigo. Vambora. Tchau, tchau. Ele falou que fez uma proposta e você não aceitou. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse rolê vai pros meios. Isso aí vai. Na íntegra só pros meios. É, na íntegra só pros meios. É, na íntegra só pros meios. É muito mais. E aí, na íntegra só pros meios. 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 Bom, chegamos em tempo recorde na Zona Norte. Valeu, obrigado, abraço. Seguinte. Lembrou-se? É. É, só pra avisar, chegamos. Chegamos. O rolê na íntegra tá pros meios. Exatamente, cara. E ó, lembrando que tudo isso aqui é feito por profissionais, local fechado, local fechado e tudo mais. Beleza? Intermitido, bora. Mota a vida, velho. 20 minutos. Bom, galera. Chegando aqui. Felipe, o que é cambea, cara? Cambea é campeonato brasileiro de envelopamento automotivo, velho. É um caramba. Parabéns, cara. Valeu, obrigado. Valeu, obrigado. Valeu, gente, obrigado. Bom, galera. Chegando aqui, vamos agora procurar o stand da Otak. Eu acho que é pra lá. Pra lá. O cara faz muito tempo que eu não venho numa feira, meu. Eu vim, né, recentemente aqui no cambea que teve no final do ano, né? Foi um dos primeiros eventos que teve pós-covid. Ah, é? Aham. Ah, faz muito tempo que eu não venho numa feira, cara. Vamos lá. E aí? Cambea, aí, ó. Que louco. Ó, sabe o que que é isso? É o campeonato de envelopar capô. Aí marca o tempo lá e quem envelopa o capô é o mais rápido e melhor. Eu participei, quem quiser ver esse vídeo, clica aqui em cima aqui, ó. Que eu passei a maior vergonha, velho. Vambora, vamos chegar aí. Difícil, meu, é embaçado, é treta fazer envelopamento. Bom, a gente tem que falar aqui logo com o mestre. Olha o mestre aqui, ó. Opa, e aí? Ó, bem-vindo. Olha aí, só. Ó, que legal. Isso daqui é um orgulho pra indústria nacional, cara. Que legal. Consegui trazer, olha só, galera, quanta gente. Vocês vão falar assim, campeonato brasileiro de envelopamento. Cara, é um mundo gigante. Eu vou te corrigir uma coisa. Tinha gente agora do Canadá aqui, certo? Tava o pessoal do Autark e Canadá aqui, mas no campeonato esse ano a gente teve participante do Uruguai e da Argentina também. Legal. Então, talvez viramos o campeonato sul-americano de envelopamento. Acho que sim. Ó, é muito louco a gente poder mostrar pra vocês que estão aí do outro lado da tela o tamanho que é isso aqui, velho. O tamanho do mercado, certo? E o que é legal? A Autark não é só uma fabricante. Ela profissionaliza quem precisa trabalhar com isso. Pra quê? Pra utilizar melhor o material que vocês fabricam. Pra um resultado melhor, tirar melhor, né? E ganhar mais dinheiro. Porque quem faz melhor, ganha melhor, certo? É isso aí. Muito bom. Então, Marcelão, parabéns. Agora a gente vai lá avançar pra galera. Como é que foi? Foi a serrada? E a gente pregou uma peça na galera, porque assim, todo ano na final, essa é a 11ª edição. Sim. Toda final é o mesmo carro das eliminatórias que eles têm 5 horas pra fazer o carro inteiro. Ontem, quando foi todo mundo embora, desligou as luzes, a gente trocou os carros e trouxe esses coque-pites aí de Fórmula 1. Os caras chegaram hoje de manhã, tava tudo coberto por um plástico preto. A hora que eles viram, tremeu na base. Tremeu na base. E esse ano a gente trouxe um quesito novo no julgamento, que é criatividade. Eles têm as obrigações, que eles têm que cobrir o carro inteiro com amarelo. Agora o parecido com o carro de alguém que eu conheço. É, e é muito bonito esse amarelo. E eles tiveram que trabalhar a criatividade deles também. Então acho que a gente trouxe uma nota a mais, esse quesito a mais no final e vamos ver quem vai ganhar. A gente tem uma equipe do Ceará, Fortaleza, uma equipe da Argentina e uma equipe do Paraná, Curitiba. São dois participantes no total. Foram 27 equipes. Nas 27 saíram 6 e 3 para a final também. Cinco dias de prova. Cinco dias de prova, galera. Cadê os juízes? Quem são os juízes ali? A gente tem um juiz do México, que é o Rafael Munhoz, que é um envelopador já de nome, um grande fã da Autac, porque a gente começou Autac no México também recentemente. O outro juiz é o Caleb, que é um cara que já participa a seis edições do campeonato, sempre ficou em segundo lugar, que é interessante a posição dele, mas é um cara muito técnico, a gente trouxe ele para ser jurado. O chefe dos jurados é o Eduardo de Porto Alegre, que foi o primeiro campeão da primeira edição também, está comigo desde então. E a gente tem o Vini da Plusarte, que também é uma oficina de envelhecimento, super parceiro também, um cara muito técnico, então esses são os quatro jurados que a gente fez. A gente pode enviar no meio lá, Marcelo? A gente deve, é. Vamos abrir a porta. Você falou que é amarelo hoje? Olha só que engraçado, eu fui para a Autosul para gostar, a moto estava de carro, eu passei na rua, que mora um amigo nosso, o Eric, aí ele escutou um barulho, ele estava na sacada e olhou, aí dali a pouco mandou uma mensagem, muito bonito o seu carro, não tinha visto. Pessoalmente, mora no sétimo andar e o carro lá de cima, muito bom, legal. Bom, vamos lá agora mostrar o trabalho aí. Valeu, Marcelo, parabéns. Ah, vamos lá, vamos lá. Mas pense que a gente vai fazer uma coisa muito fria agora, conta pra ninguém que a gente fez isso aqui. Galera, seguinte, esse daqui são os cockpit que o Marcelo falou que eles trocaram, eles estavam mexendo com carros aqui. E daí foi trocado por cockpit, não pode pôr a mão em nada, não pode pôr a mão em nada, não pode encostar em nada, porque agora isso aqui é muito sério, cara. Muito sério, Marcelo, a gente leva a bronca aqui, você fica muito próximo do carro, tudo mais. Sim, bom, vamos ver aqui, tá vendo, os caras eles vão marcando todos os detalhezinhos, olha o Alessandro aqui, fala ali, beleza, mano? Como é que tá, irmão? Tranquilo, de boa? E aí, a cirrada é disputa? É, um detalhe. Um detalhe. Cada marcação Zécio, o que que é? Estou mostrando um gol e as lutas que você nos deixa, um defeito de corte. Agora vocês estão avaliando o trabalho pessoal, é isso? São três finalistas, velho, vai ser três, tá bom? Espero que eu cobrir todo o carro de amarelo, depois que você faça interferência com as coisas do Brasil. Muito legal, velho. Cada um tem... ó, então o que que o Marcelo falou do quesito respeito? Dá uma olhada pra esse carro. Colocaram um verde ali embaixo, tá vendo? Aqui em cima nada, tudo bom? É, bandeira do Brasil ali. Aí esse aqui já fizeram uma faixa verde aqui, puxando desde aqui da frente, ó. Alguma coisa, tá vendo? Verde e azul. Olha que bonito esse azul. Bonito, né? Nossa, parece pintura com pérola. Esse azul era o azul que o Silvia tem envelopado a chefe. Sério? Por que que você não envelopou? Porque alguém viu um poala australiano resolvendo mudar. Não é verdade, não seria esse azul. Era esse azul. Se fosse azul, eu jamais perduraria. Era esse azul. Então vamos envelopar ela desse azul agora, ó. Olha aqui, ó. Vou te mostrar um vídeo, ó. Essa daqui eram as cores de lançamento. O Alley da 7008 já tava... Você queria essa? Não. Você queria essa? Sim, senhor. Deixa eu falar. Eu queria essa. Mas o Alley da 7008 já tava fazendo um carro dessa cor. Eu falei, então tá bom. Então eu vou usar o outro azul. Eu duvido. Cara, se você tivesse escolhido essa daqui, eu teria escolhido essa daqui? Eu escolhi, mas eles falaram que eu sou um puto adulto. Então e agora? E agora? Você viu o que aconteceu lá, né? Eu ia, eu ia. O que a gente faz? Vai ter que lixar. Vai ter que lixar? Vai. Vai ter que fazer isso. Beleza, meu? Bom. Bom. Aí, os juízes estão aqui, ó. Fazendo aqui o julgamento desse carro aqui. Certo? E estão aqui também, ó. Vini da Plus Art tá aqui. Olha, ó. Os caras fazendo uma moto. Os caras tem que fazer uma moto. Tá lá? Estão fazendo uma moto. Beleza, mano? Como é que tá? De boa? Tranquilão? Ó, tá fazendo um lado de um jeito e outro lado de outro jeito. Não tem de espantular os problemas. Pra mim é a região. Bom. É o início da gente que vem se provando. E olha só. Quem tá aqui, ó. É sempre assim, ué. De boa, eu só tenho a cara. Fala pra aí. Lembrando que a gente tá trabalhando aqui. Beleza, irmão? Ó, auto super aqui na área. E aí, galera? Tudo bem? Bonito, hein? Louco, hein? Olha aí. Tranquilo? Caracas, irado. Vai sair um jetão roxo aí na cena. Eita, vai? Vai. Caramba. Lembrando que a gente tá fazendo todo esse processo de aplicação. Olha só. Tanto calor, acabamento com a película de proteção aí. Não sei quando tá próximo. Tá longe, ó. Que a gente vai remover a película. Essa película é moldável, então a gente pode fazer. Eu gosto dessas coisas, velho. Eu gosto. Olha. E no final do trabalho a gente retira. Vamos meter um degradê aqui. Veio mais um pedacinho. Daí aqui em preto brilhante, ó. Tá vendo? Olha, ó. O culetezinho azulado, ó. Quase não dá pra ver. E daí depois fizeram um verde lá no final. E aqui, por enquanto, tá preto. Não sei se eles vão manter ou se vão mudar alguma coisa. Bom. Os juízes estão aqui, ó. Aqui embaixo do vinil adesivo nós temos uma... Eu falei pra vocês, galera. Os juízes aqui, ó. Esse é o Vini da Plus Art. Melhores lugares hoje que tem pra envelopar o seu carro. Cara de segurança. Ele é jurado. Quase que todos os cambé aqui. Pela qualidade do trabalho dele também. Ele tá fazendo as marcações e mostrando aonde ele encontrou um defeitinho. E isso vai contar pontos lá pros caras. Fala, Vini. Beleza, irmão? Como é que tá? Tranquilo? Tá tranquilo? Mais uma vez jurado aqui. Quando o cara sabe, meu amigo, ele é jurado, velho. Dá aula. E aí? Tá acirrado? É apertadão. Parece que é no detalhe, né? É no detalhe. Competitário. Tá muito forte. É isso. No top. Batalha maravilhosa. Teve criatividade, né? Criatividade, cobertura, alinhamento. Fizeram os básicos aí pra galera do equipamento. Irado. Aqui é uma atividade extremamente maior. É lógico, né? Os caras... Já começa que os caras nunca, na vida deles, enveloparam fórmula. Na sua maioria, né? É isso. A gente tá acostumado com o carro. Foi uma surpresa. Chegaram aqui e tinham isso aqui pra fazer. Irado. Quem precisar, contato da Plusarte. Tá aqui, velho. Se o cara é jurado, irmão, não preciso nem passar o currículo dele, velho. Tamo junto. Temo junto. Tchau, Lola. Tchau, lola. Tchau. Tchau, tchau. Galera, encontrei o Rodrigão aqui já e ele veio me mostrar, velho, Cambé é com esse lançamento. Olha só, temos aqui o Satin Quartz Rosé Metallica, é um rosa bem acetinadão, aí temos o Ultra Cosmic Starfire Purple, Mano, louco, isso aqui parece o Subaru do Lucas, lembra a cor do Subaru do Lucas, caraca, é muito parecido, olha de longe, é a mesma cor, bonito hein. Bom, o Ultra Cosmic Stone Garnet, ele é já mais pro vinho, né, esse aqui, né, esse é mais pro roxo, esse mais pro vinho, aí tem o Ultra Cosmic Magma Red, mais marrom. Mais marrom mesmo, né, marromzão bem forte, pó bonito, o Cosmic Nimbus Blue, esse, não, esse é espetacular, velho, isso aqui é surreal, mano, olha a cor desse azul, galera, olha isso, mano do céu. E o Cosmic Anvaleria Gold, que esse é o da Porsche, é o que tá fazendo da Porsche. Todas as películas de proteção, né, sim, todas as coisas. Tá, galera, quando vocês verem isso aqui, ó, não é nada de material soltando, é aquela película que vem protetora, pra você não machucar o adesivo enquanto você aplica. Caracas, velho, só cor irada, hein. Isso aí, puta merda. Pô, eu e o Lucas vamos ser obrigados agora. Eu queria saber que, se a gente soubesse que vocês estão lançando esse aqui, a gente mandou pintar o Gol Chulé. E olha aquele amarelo lá do projetinho do Porsche, né, lançando aqui na feira. Pô, já mostrei lá pra galera, o Porsche tá demais, a moto, os carros que a galera tá trabalhando, mas, porra, a gente mandou pintar o Gol Chulé dessa cor, mano. A próxima já sabe. Envelopado. Não pintou ainda. Vai que, vai que. Rodrigão, obrigado, velho. Isso aqui atrapalhou uma galera que tava tudo sentado aqui. Valeu, valeu. Mas, mano, é da hora mostrar. Ó, aqui é a parte que tem aquelas coisas, decoração, né. Aí, galera, pra vocês que falam que isso aqui não dá profundidade, olha aí na câmera, ó, se liga. Tudo isso aqui, ó, é parada de decoração, madeira, malandro. Se liga. Olha esses cipados aqui. Cadê os cipados? Deixa eu pegar pra você ver. Ó. Ah, isso aqui tem no nosso escritório. Sim, na oficina tem. A gente tem agora outras cores, ó. Você tem a cor entre essas. Eu tenho entre essas, isso. Exato. Mano, olha quanta coisa tem pra casa, velho. Desde, aqui, esses... Como é que chama isso aqui? Pastilha. Pastilha. Ó, aí tem mosaicos, tijolinho. Tijolinho. Tijolinho que é famoso. Mano, isso aqui na câmera fica perfeito, tal. Olha isso, velho. Olha a profundidade disso aqui na câmera. É demais, velho. Demais, demais, ó. Mais aqui também. Mano, é muita coisa, velho. Mármore. Ó, concretão. Ah, isso aí. Concreto. Mano, tem tudo, velho. Isso aí, velho. Mano, altaque, irmão. Esquece. Tem tudo. Tamo junto. É nóis. Tamo junto. É nóis. Tamo junto. 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 Só pra mostrar aqui pra vocês rapidão, ó, tá rolando aqui uma etapa, ó, dois minutos e trinta aqui lá, e os caras já estão envelopando o capô aqui, ó. Falar uma coisa, velho, o nosso ficou melhor, desculpa aí, velho. Ah, ficou assim. Mano, a gente em doze minutos não envelopou o capô, velho, ficou tudo errado. Os caras estão na fúria, velho, a galera tá na fúria, mano, irado. Bom, deixa os caras fazerem aqui, porque não quero atrapalhar, vamos ver quem ganha. Esse é o resultado oficial, hein, vai ver os competidores aqui agora, os finalistas, são três equipes. O terceiro, o Potter dentro da arena, W, WS aqui dentro da arena, aqui no centro, rápido. Vamos ver, vamos ver. Ok, WS, ok, vamos lá, temos preparados, o tempo está curto. A gente ganha o papel de quem passa mais vergonha sempre. Ok, a música, baixa o som. Baixa o som pra nós. Pessoal, os patrocinadores também, o representante da Joker, da XFAC, a Demar Cabral, todos aqui por favor reunidos nesse momento. Olha, os caras tem uniforme de equipe, mano, muito louco. Coração a mil. A foto da equipe. Resultado que define ali, o campeão do Campeão 11. Várias equipes passaram por aqui. Vou começar aqui pelo terceiro colocado. Com 718 pontos. Cordeiro Plotter. Terceiro colocado, Cordeiro Plotter, 718 pontos. Agora, sem vocês, não haveria o TAC. Sem vocês, não haveria nada disso, não haveria a Campeia. Que possam surgir vários times, vários Rodrigos, vários Wellington, Rafael, Damiãs, por aqui. E em definitivo, vou estar passando agora o resultado oficial, que separa o primeiro e o segundo lugar. Terceiro lugar, 718 pontos. Segundo lugar, 747 pontos. Primeiro lugar, 872 pontos. Primeiro lugar, 872 pontos. Segundo lugar, 747 pontos. Será que tem tri campeonato? Será que tem tri campeonato? E o resultado oficial é... O bicampeonato de Necleres e Edgar Logueira. O bicampeonato... É do Brasil! É do Brasil! É do Brasil! É do Brasil! Galera, quem ganha o campeonato aqui, vai participar, paga tudo pela o TAC do campeonato mundial na Alemanha. Os caras ganharam ano passado, ganharam esse ano de novo, só pra lá. Simão, vem mais pra cá, Simão. Junta mais, junta mais, só ali em cima também. E fazer aquele grito de ganhar, aquele sozinho, todo final de campeonato. Vamos lá, com força, hein? Três, dois, um... Vai do Brasil! Muito bom, obrigado a todos vocês. Valeu, ano que vem tem mais. Ou logo, logo tem mais. Boa! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá. Bom galera, chegamos ao final de mais um thumbback. O negócio é grande, o negócio é sério, o negócio é extremamente respeitado. Eu tava trocando uma ideia pro Tima que é o gringo, né, amigo do Marcelo tá vindo aqui. Ele avalia esse negócio de rapping De envelopamento no mundo inteiro Cara, você precisa ver o quão bem ele falou do Brasil Quão bem ele falou do nosso material aqui Tô orgulho, velho, legal demais Irado Bom, a galera, eu não sei se vocês conseguiram escutar No outro vídeo que eu gravei isso Quem ganhou aqui vai pro campeonato mundial Lá na Alemanha, tudo cuchado pelo Autark A gente vai também, cara Vai? Não sei, mas a gente vai pedir Marcelo, leva a nós pra gente andar na Zalcoman Eu acho que a gente estava aí, cara A gente tem que testar o seu adesivo a 300 km por hora Cara, esse é o melhor tipo de teste, velho Cara, a gente precisa Eu sabia que eu ia encontrar um motivo pra gente ir na Alemanha Pela Autark Exatamente A gente vai testar lá Bom, galera, se vocês quiserem ver aqui O último carro que a gente envelopou Lá na Autosuper, que foi a Blazer agora Clica aqui, eu do Sparrow Sparrow os membros aqui Bolinha pra se inscrever no canal E dá um pulo aqui na Autosuper Store Tamo junto, é nóis Valeu, é nóis, tamo junto